Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Boku no Rio Academia, bem aqui no Geekness 101, tamo aí de volta e hoje para comentar tudo em cima do quinto episódio da sétima temporada, episódio fresquinho aí da semana em cima do anime do Boku no Rio, é claro, esse EP né tropa que acaba sendo mais um episódio de build-up né, esse somente agora sim, a grande guerra dos heróis contra os vilões se inicia oficialmente é como tudo, graças a Deus, todo o desenvolvimento né mesmo, da sétima temporada cara, é para chegar basicamente neste ponto, aqui no comentário inclusive a pergunta maior do vídeo é o que tu achou aí do quinto episódio como um todo, vale a todos pelo suporte e crescimento do canal e vamos então começar a review, fazer aquela resenha, o que aconteceu em termos de trama, só vamos No caso rapaziada, o quinto episódio acaba abrindo aí com a peçagem da Toga, pois é né, onde a gente teve basicamente um pouco mais aí do passado da coitada sendo explorado, tanto é que a gente vê ela ainda até a sua antiga casa, tá basicamente todo detonado e nós entra né, nesse ridemoinho de emoções que é basicamente a cabeça aí maluca da Himiko, onde a gente vê né, na época que ela era criancinha, com ela tendo constantemente esse sonho um tanto do bizarro Envolvendo um certo passarinho que pousava ali no umbigo dela e ficava comendo, tá ligado, é, é absurdo, cabeça de uma psicopata, nem tenta entender Até mesmo temos o Dab entrando em cena né cara, ele comentando, ah quem diria, tem uma maluca feito, tu tem basicamente sentimentos, ó meu Deus do céu, e o Dab né, lá em que a Bereza acaba queimando completamente da tropa a casa da Toga, ou seja, tem isso, é, ele tá mais em cena só pra certificar que ela realmente tá boredom do computador do santo plano Claro que pela parte do Dab, ele tá mal motivado pra acabar a vida do Endeavor, logicamente, e é aí que o EP acaba revelando pra nós, como basicamente os vilões tem somente uma arma secreta né, tropa ali nas mãos da Toga Que acaba sendo esse somente o sangue do Twice, que acabou morrendo na sexta temporada, é aquilo, pô a Toga pode se transformar nele e pode usar basicamente a sua Kirk de né, duplicatas malucas Criando basicamente um exército pros vilões, ainda na temática dos vilões, a gente vê nesse episódio mais um pouquinho do Shigaraki, o seu processo de recuperação Ele ainda tá ali na capa da gaita, tá ligado, mas tá se aguentando, tá se aguentando, e de novo rola esse foco em cima do personagem do Spinner Como ele é né, basicamente o rosto dos mutantes aí do Vice do Boku no Rio, e a ideia né, que mal bem, o Spinner vai conseguir né, elavancar ainda mais um pouquinho o poder militar da liga dos vilões Como se já não estivesse forte o suficiente, tá ligado? De qualquer forma, quando a gente conta aí que a gurizada da UA, tá todo mundo também detonado né rapaziada, porque os guritava também nas missões de procura, na caçada, a UEFA e companhia sem nenhum sucesso O Walmart chega a brotar em cena também né, clássico pra caramba, informando como o seguinte tropa, vamos ter algumas mudanças é largo logo A gente vê né, basicamente, que atualmente claro, a UA tá servindo como abrigo para um monte de civis, só que o Deco e companhia vão para um outro espaço Até né, justamente, se tiver basicamente um ataque em grande escala, os vilões não vão diretamente atacar a UA, e sim esse outro prédio, que também né, é altamente tecnológico A gente vê basicamente o Midori, os outros se despedem ali dos seus familiares, nessa montagem clássica do Powerpoint E até mesmo alguns civis né rapaziada, dando a entender que estão potencialmente ao lado do FO, ou seja, mais espiões Quando a rapaziada vai lá para o seu novo estabelecimento, temos então né galera, nesse momento muito importante Essa interação vai do Deco com a Uraraka, onde o Midori inicialmente agradece pelo discurso que ela acabou fazendo ali no finalzinho Da sexta temporada, onde ela conseguiu convencer geral a deixar o Deco na UA, logicamente E cara, é muito interessante né rapaziada, porque a Uraraka cita, ah, olha só né, tamo basicamente no meio do caos E mesmo assim, eu não paro de pensar basicamente na Toga, é somente a Uraraka pensando Será que aquela guria não é tão mal assim, eu sei que ela machucou um monte de gente, mas é muito esquisito E pela parte do Deco, ele cita basicamente, pô, eu somente estou sentindo a mesma coisa com relação ao Shigaraki Será que no fundo tem alguma ponta de esperança para uma redenção, que é mais interessante, vai servir né Com o plot point aí pelo restante da temporada, em cima do Deco e da Uraraka também Então, um tempinho depois, temos os pais do Aoyama se comunicando com o FO Porque o FO quer né galera, que o François basicamente bole uma arapuca para o Midoriya em si E os pais acabam corcordando né, e planejando tudo O FO também cita como, ah, eu tenho basicamente uma cor que quer um detector de mentiras Ou seja, se os caras estiverem de caô, eu estarei sabendo Realmente a gente vê o François atraindo o Midoriya para essa espécie de lugar abandonado Até o Midoriya tá, por que que tu tá fora da cadeia, o que que tá acontecendo E o François cita, ah né, os advogados do meu pai, né, da minha mãe São basicamente 10 barra 10 Enfim Midoriya, já que a gente tá aqui basicamente sozinho Acho que é uma boa hora né, para eu te contar exatamente qual é o Endgame em si do FO E basicamente o plano do Lazarento, que é genial, como tu parava pra pensar É somente né rapaziada, desestabilizar o Japão Economicamente falando, politicamente também Quebrar basicamente tudo E espalhar esse ideal ao redor do mundo É a ideia que lá no futuro, quando tiver, sei lá, escassez de energia, de água, de comida E pessoas que possuírem corques, que são capazes de suprir essas necessidades Elas vão virar basicamente as novas soberanas do mundo E como o FO tem zilhões de corques, cês tão entendendo né É somente a ideia de que no fim de tudo, os caras vão precisar, ó Pedir ajuda pro FO, é genial cara Então temos o FO aparecendo aí no ao vivo a cores Acabou saindo da sua toca e tá Esse é meio que o meu plano, de fato O meu jovem François, enfim Você fez um excelente trabalho Ao atrair o Midori até aqui Mas então né galera O François acaba atacando o FO com seu laser Um tanto quanto mortal E é revelado pra nós como basicamente isso tudo foi um bendito teatro E o Aoyama né, tava ao lado lógico dos heróis Até o FO tá Pera aí, ele me enganou Mas ele não... né... como? Eu tenho um detector de mentiras, isso não é possível Ou seja, deu certo né O plano basicamente de atrair o FO para o campo aberto Só que o próprio FO tá... ah, não importa Os heróis estão espalhados pelo Japão inteiro Deixa eu trazer basicamente a minha rapaziada aqui Pra gente brincar um pouquinho com o Midori e com o François também Mas os heróis, claro, estavam preparados na forma do Korugiri O vagabundo né galera, usa basicamente os seus portais Para trazer Endeavor e companhia pro campo de batalha Ou seja, meu amigo, o quebra-pau vai começar oficialmente como tudo A partir do sexto episódio eu tô... ok Eu vou pegar minha pipoca Bom, partir então pra minha review rapaziada aí do quinto episódio Ele foi bem decente, tá ligado? A famosa calmaria Antes da grande tempestade começar como tudo A animação tava decente Nada, meu Deus, que impressionante Só que não tava, por exemplo, aquela coisa horrorosa Aquela cena do Dabi queimando a casa da Toga Até que tava maneiro né, a coloração Até mesmo ali no finalzinho Quando o anime acaba adaptando aqueles painéis icônicos do mangá Com os vilões chegando e os heróis também Achei bem decente como um todo né cara Momento esse que claro, acabou sendo divulgado lá no trailer da sétima temporada Eu lembro que naquela época uma rapazada acabou reclamando Achei que fizeram um trabalho no mínimo competente Os carinhas que mais tiveram destaque nesse episódio Acabou sendo, no fim das contas, os vilões Parando pra pensar né, a F.O. e companhia também A gente teve ali um destaque extra pro background da Toga Que claro, vai ser uma explorada ainda Quando a guerra né, começar efetivamente É como tudo, é muito interessante O Dabi também né, beresse como sempre O Shigaraki, tadinho Só ali no bico do Urubu E de quebra a gente também viu mais um pouco ali Do lado manipulador do F.O né cara É impressionante, quando ele quebra a cara É sempre um momento satisfatório Para a minha pessoa Os heróis né, Midori e companhia Claro, tiveram ali um Dabi destaque Foi muito bacana ver ali a conversa da Uraraka Com o Midori em si Sobre a Toga e o Shigaraki Meio que, ah Será que tem chance dele se redimir basicamente no futuro E acaba sendo um foreshadow No mínimo interessante Principalmente pra rapaziada que acompanha o mangá O François também tava incrível né cara Meu amigo, o vagabundo beresse E somente um Oscar Sério, o dublador japonês dele Tá mandando muito bem Nessa temporada Desde que foi revelando que ele era basicamente um traidor Cê tá maluco E cara Sexto episódio vai ser basicamente A treta meu amigo Vamos ter basicamente de tudo Todoroki contra o Dabi O F.O em ação Em devo e companhia também O Shigaraki enfrentando lá O Best Genesis E os outros também Muita coisa interessante Vem por aí E o cara Eu tô muito curioso pra ver Como é que eu vou ficar Bem de animação Mas enfim Como todo o quinto episódio Foi maneirinho Rápido Se acompanhar Tecnicamente Tu até pode Dar aquela famosa pulada Tá ligado No quinto episódio Partir ali diretamente Pro sexto Ah Acompanha só um breve recap Do quinto episódio Que tá basicamente Tudo safe Enfim Por hora é isso galera Obrigado a todos Que acompanharam o conteúdo Do Zit até aqui A casa é a curte da review Consta e deixa um like Ajuda muito o engajamento E se inscreva no meu canal também Se você é novo pra essas bandas Até a próxima E é nóis